O Chapeuzinho Vermelho é uma história tradicional categorizada como um conto de fadas. E por ser um conto de fadas, ela entra no hall de histórias que são feitas para crianças em uma época em que não existia televisão para elas assistirem e hoje em dia serve muito mais para trabalhos escolares e coisas relacionadas. Só que a grande peculiaridade dessa é que ela é conhecida por praticamente todo mundo. É muito difícil achar alguém que não tenha escutado alguma vez. Mas em todo caso, para quem não conhece, Chapeuzinho Vermelho, contando de acordo com o primeiro resultado de busca pelo Google, é mais ou menos assim. Era uma vez uma linda menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Um certo dia, sua mãe pediu para que ela levasse uma cesta de doces para sua avó, que morava do outro lado do bosque. Chapeuzinho Vermelho estava caminhando pelo bosque quando encontrou o lobo. — Aonde vó, Chapeuzinho? — perguntou o lobo. — Na casa da vovó, levaram uma cesta de doces — respondeu Chapeuzinho. — Muito bom e boa, menina. Por que também não leva flores? Enquanto o Chapeuzinho corria flores do lobo, correu para a casa da vovó. Bateu a porta e, imitando a voz do Chapeuzinho Vermelho, pediu para entrar. Assim que entrou, deu um pulo e devorou a vovó inteirinha. Depois colocou a touca, os óculos e se cobriu, esperando o Chapeuzinho. Quando o Chapeuzinho chegou, o lobo pediu para ela chegar mais perto. — Vovó, que orelhas grandes! — disse Chapeuzinho. — É para te ouvir melhor! — disse o lobo. — Que olhos enormes, vovó! — É para te ver melhor! — Que nariz comprido! — É para te cheirar! — E essa boca, vovózinha, que grande! — É para te devorar! Então o lobo pulou da cama e correu para pegar Chapeuzinho. Um lenhador, que passava perto da casa, ouviu o barulho e foi ver o que era. O lobo tentou fugir, mas o lenhador atirou e matou o lobo. Chapeuzinho apareceu e disse que o lobo havia engolido a vovó. O lenhador abriu a barriga do lobo e tirou a vovó ação e salva. E eles foram felizes para sempre. E essa história é isso aí. Mas será que é só isso mesmo? Ou será que pode ficar mais interessante e... Complicando! Mas antes de começar, vale a pena dar um toque para você que está me assistindo aí. Essa parte, apesar de falar de Chapeuzinho Vermelho, não é mais para crianças. Então se você for muito pequeno ou sensível, peça para seus pais ou responsáveis, ou alguém que você confia, para dar uma assistida antes e ver se vale a pena você ver ou não o resto, tá bom? Com isso resolvido e voltando à nossa história, vale dizer que Chapeuzinho Vermelho é um conto de fadas que tem uma origem certa. Como todo conto de fadas, ele surge da tradição oral de várias pessoas que vão contando a história uma para a outra. E sendo que disso resulta uma diversidade muito grande de histórias diferentes e fica muito difícil fazer um traço de onde ela se originou em primeiro lugar. Muitos estudiosos já fizeram a pesquisa da filogenia desse conto e encontraram paralelos com contos do século I e de diversas regiões do mundo, como a Coreia, a China, Japão, Europa e África, como vocês podem ver nesse gráfico. Entretanto, ainda há muita polêmica no que diz respeito a definir se um conto realmente é derivado do outro ou se ele é similar ao outro, considerando que sempre existem muitas variações do mesmo tema. Inclusive, dependendo de como se define esse parentesco entre as histórias, pode-se achar relações das histórias do Chapeuzinho Vermelho com contos de antes de Cristo e até mesmo com o de tribos pré-colombianas aqui da América. Deixando essa polêmica de lado, a primeira versão publicada de Chapeuzinho Vermelho foi feita por Charles Perrault em 1697, com base nos contos da cultura francesa da época. Essa versão da história é similar à contada aqui, só que a diferença é que Chapeuzinho Vermelho e a vovó são enganadas pelo lobo, devoradas por ele e a história acaba aqui mesmo. Não tem final feliz. Só Charles Perrault deixa uma lição de moral para quem está lendo seu texto. Vimos que jovens, principalmente as moças, lindas, elegantes e educadas, fazem muita mal escutar qualquer tipo de gente. Assim, não será de estranhar que, por isso, o lobo as devore. Eu digo o lobo porque todos os lobos não são do mesmo tipo. Existe um que é manhoso, macio, sem fel, sem furor. Fazendo-se de íntimo gentil e adulador, persegue as jovens moças até suas casas e seus aposentos. Atenção, porém, as que não sabem, que esses lobos menosos de todos são os mais perigosos. Ou seja, esse conto de fadas tinha uma grande função moralizadora. Já em 1812, os irmãos Grimm publicam uma versão alemã dessa história, que é consideravelmente diferente e muito mais famosa do que a primeira. Nessa versão, depois de devorar a avó e Chapeuzinho, o lobo começa a roncar e atrai a atenção do caçador, que vê o lobo e corta sua barriga, tira a Chapeuzinho e a avó de dentro e coloca pedras no lugar. E quando o lobo acorda, por conta do peso, acaba tropeçando e morrendo. E esse conto vai um pouco mais além, mostrando que, depois disso, Chapeuzinho acaba encontrando um outro lobo, só que dessa vez, sabendo do que ele representa, acaba não entrando na sua conversa e vai direto para a casa da avó. E lá, ela ajuda a avó a armar uma armadilha para o lobo, que em sua fome, acaba caindo em uma panela de água quente e morrendo. Ou seja, nessa história, Chapeuzinho Vermelho acaba aprendendo sua lição e muda sua postura com relação aos lobos do mundo. E além dessas duas versões, talvez as mais canônicas, há uma infinidade de outras em que várias coisas diferentes acontecem com o Chapeuzinho, mudando, por vezes, o final da história. Por exemplo, em algumas, o lobo oferece a Chapeuzinho Vermelho quando ela chega, os restos da sua avó, resultando em um estranho canibalismo. Em outras, o lobo fala para o Chapeuzinho jogar suas roupas na lareira e entrar com ele pelada na cama. E em outras versões, Chapeuzinho Vermelho, quando está na cama com o lobo, acaba reconhecendo que este não é a sua avó e diz que vai no banheiro, sendo que vai embora e não volta mais. E a história acaba por aqui. E em outra ainda, em uma versão em que Chapeuzinho Vermelho, na verdade, o Chapeuzinho Dourado, quando este tenta devorar ela, seu chapéu dourado brilha e a defende do lobo. E não para por aí. Mais recentemente, vários escritores e produtores vêm recontando essa história da Chapeuzinho Vermelho de diversas formas. Provavelmente, a mais famosa dessas recontagens seja de Walt Disney. Só que há versões em que Chapeuzinho Vermelho, na verdade, é aquela que seduz o lobo e o engana. Há algumas versões feministas em que o próprio Chapeuzinho e as mulheres do conto acabam dando jeito no lobo. E, inclusive, uma versão em que a vovó é uma hacker disfarçada e o lobo não passa de um aliciador de cheques, que tenta seduzir o Chapeuzinho com palavras doces. Mas agora, por que será que esse conto é tão significativo a ponto de ser tão reproduzido no decorrer da história? Já foram feitas muitas análises psicológicas e sociológicas sobre o tema de uma forma até exaustiva. Sendo que, pode-se dizer que, historicamente, esse conto tem uma importância fundamental porque antigamente os ataques de lobo eram um problema real. Sendo que, fica longe das florestas, era, na verdade, um conselho pedagógico para as pessoas evitarem de serem devoradas. Literalmente. Agora, seu significado simbólico leva em conta algumas questões fundamentais dele. Em primeiro lugar, há o fato de que esse conto começa com uma referência exclusiva à avó, à mãe e à filha em um universo exclusivamente feminino. Vale observar que, simbolicamente, o feminino não é necessariamente o mesmo que mulher. E assim, quando o Chapeuzinho Vermelho é enviada de encontro à sua avó, essa jornada pode ser entendida como uma jornada do jovem em busca da sabedoria do mais velho. E, como a avó está doente, pode-se entender que esse mais velho necessita da cesta de alimentos que a jovem está levando para se regenerar, para se recuperar. E, no caso, pode-se entender também que a doença da avó, a doença desse feminino exclusivo, é justamente devido à falta do seu oposto, que seria o masculino, no caso, representado também pelo lobo. Vale observar de novo que, não necessariamente o masculino, se referem a um homem. Já o Chapeuzinho, ou o Capuz, geralmente representa aquilo com que o seu usuário se identifica e as ideias que ele transmite para o mundo. No caso, como na maioria das histórias é a vovozinha que deu o Chapeuzinho para o Chapeuzinho Vermelho, ele provavelmente representa exatamente aquilo que a vovó simboliza. O Capuz também é muito utilizado, tradicionalmente, em rituais de passagem, representando que o seu usuário está identificado com o universo e que ele não pertence mais só a esse mundo, mas está na transição para um outro mundo. E a cor vermelha também é muito associada com a proibição, com o sangue e com a sexualidade. Já a personagem Chapeuzinho Vermelho é geralmente descrita como sendo bonita, amada por todos, pura e jovem, do tipo inocente, que não conhece o mal do mundo e nem os lobos que esperam por aí. Assim, de certo modo, quando se fala de uma garota pura, que usa um símbolo de iniciação e que vai para dentro de uma floresta, é quase como se simbolicamente você estivesse exigindo que aparecesse um lobo ou um iniciador. Há muitas relações dessa história com o conto grego de Demetra e Corae e o aparecimento repetido de Hades, mas isso é uma outra história. E por sua vez, o lobo, que tem um paralelo com Hades, é um lobo antropomórfico e ele tem um simbolismo muito vasto, sendo que nesse contexto ele pode ser relacionado com o masculino, com a sedução, a enganação, com algo assustador e até mesmo com a própria definição do mal. E pode-se dizer também que o caçador, quando ele aparece, é uma variação benigna desse símbolo. Pegando todos esses símbolos e generalizando um pouco, é possível dizer que essa história trata sobre uma pessoa que é muito inocente e de repente tem que sair da sua proteção, da casa da mãe e acaba no meio do caminho encontrando vários problemas. Nesse sentido, o lobo, além do problema, também é a solução necessária para que essa pessoa deixe de ser inocente e tenha conhecimento para viver uma vida diferente e com mais sabedoria. Nessa interpretação, é quase como se um encontro com o lobo fosse o pré-requisito para que essa pessoa inocente possa renascer como uma pessoa madura, o que é muito bem simbolizado pelo fato de Chapeuzinho Vermelho e a vovó serem retiradas da barriga do lobo, quase como um renascimento. Uma versão dessa história que representa muito bem essa mudança em Chapeuzinho Vermelho é a versão de Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque de Holanda, na qual, quando ela encontra um lobo, do qual ela tinha muito medo de ser devorada, acaba vendo que não é tão assustador assim. Pelo contrário, um lobo, 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 bolo, 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 acaba virando um bolo. E assim, quem acaba podendo devorar o outro no final da história é Chapeuzinho Amarelo. E com essa mudança de paradigma, ela acaba perdendo o medo e pode viver melhor a sua vida. E desse modo de ver as coisas, não é difícil ir para uma outra interpretação do conto, na qual, o Chapeuzinho Vermelho com uma alusão ao sangue menstrual de uma menina e o lobo, a chegada da sua sexualidade, com a qual ela vai ter que lidar a partir de agora para se tornar uma mulher adulta, uma mulher iniciada nos mistérios da sexualidade. Em uma interpretação mais cristã, Chapeuzinho Vermelho deveria ter ido no caminho correto, sem se desviar por causa das tentações, para chegar até a casa da sua avó, assim como uma pessoa tem que seguir o caminho correto sem se desviar do caminho de Deus, tendo um tom um tanto moralista nessa história. Algumas interpretações feministas consideram que esse conto simboliza de certa forma o modo com que o patriarcado se relaciona com o feminino e também que ele contém uma certa analogia a um estupro. Aí você ficou chateadinha, né? Porque aí o lobo fez o papel dele de lobo, agiu como lobo e tendo a senhora auxiliado ele a chegar lá no local. Não, não. E um outro simbolismo possível se relaciona com o ciclo natural das coisas. Nele, Chapeuzinho Vermelho representaria o sol e o lobo a escuridão. Sendo que, quando o lobo devora Chapeuzinho Vermelho é a chegada da noite da escuridão e quando ela sai da barriga do lobo é o renascimento do dia, ou seja, a volta do sol até o céu. Assim, Chapeuzinho Vermelho podia ser algum tipo de derivação de um conto primordial de uma cultura que tentava explicar como é que funciona o dia e a noite. E tem muito mais interpretações. Mas não vamos ficar presos em uma história que ficou no passado e que hoje em dia não tem mais nenhuma realização para nós. Mas será que é só isso mesmo? Quando eu trabalhava em um bairro aqui de Curitiba e atendia uma pessoa, geralmente perguntava para ela se ela conhecia algum conto ou história da região. Geralmente, nenhuma sabia de nenhum conto típico ou nada de fantasioso. Mas quase todas contavam a história de um acontecimento que era digno de uma história policial. Contextualizando, do lado do colégio de primeira a quarta série tem um pequeno bosque que algumas crianças da região podiam usar para passar para outro lado. Só que um dia, nesse bosque, começou a aparecer o tarado do mato que, dependendo de quem contava a história, ou se exibia para as crianças do local ou tentava pegar qualquer um que passasse por ali. E, obviamente, as mães começaram a falar para as crianças não irem pelo atalho, mas pegaram o caminho mais longo até a escola, que é o lugar onde elas obteriam uma certa sabedoria. E, com relação ao fim da história, algumas pessoas me falavam que ela terminava por aí e, até hoje, não tinha sido resolvida ou não sabiam o que tinha acontecido. Outras pessoas contam que alguns jovens da região encontraram o tarado do mato e deram fim nele. E outras ainda contavam que o tarado do mato acabou sendo denunciado, perseguido pela polícia em uma perseguição que envolveu, inclusive, helicópteros e acabou sendo preso. Mas será que essas histórias modernas de relatos de pessoas tem alguma relação com esses contos de fadas antigos? Será que existe na humanidade algum tipo de arquétipo relacionado a isso? Será que esse tema específico quer dizer alguma coisa sobre a comunidade local e o modo com que ela trata sobre o tema do mal, da inocência e a educação dos seus filhos? Será que um prefeito que canta Pela estrada fora eu vou bem sozinha levar esses doces para a vovózinha Pare de ser lobo mau! Tem alguma relação com esse conto? Ou será que essas histórias ficaram parecidas só por alguma neutralidade? Na verdade, não tem uma relação com nada. Os contos de fadas são só para crianças e eu acabei só complicando. Eu sou o lobo mau lobo mau lobo mau